E olha, a polícia rodoviária flagrou um motorista dirigindo um carro, você não vai acreditar, a quase 170 km por hora na rodovia Marechal Rondon, na altura de Penápolis. A gente tem a foto aí, o flagrante feito pelo radar, o Califa até tirou pra gente a tarja pra você observar. Olha só, 167 km por hora, viu? De acordo com as informações da polícia, nesse trecho, a velocidade máxima é de 110 km por hora. Essa infração é considerada gravíssima, o motorista deve ser multado em quase mil reais e pode ter a carteira de habilitação suspensa.